Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim trazer aqui uma notícia muito boa pra vocês, que foi até uma inscrita ali do nosso grupo do Facebook que postou lá. E eu achei bem interessante compartilhar com vocês também. Inclusive quem não faz parte ali do grupo do Facebook é um local onde a gente tem contato diário ali. Então se você quiser eu vou deixar o link aqui abaixo também na descrição do vídeo pra que você possa aí também fazer parte do grupo lá no Facebook. E também já vou aproveitar pedindo pra você deixar um like aqui pro vídeo porque os likes ele acaba fortalecendo o canal, porque o YouTube detecta que o vídeo é um vídeo relevante e acaba colocando ele aí nas buscas do YouTube também. Então deixe seu like aqui, se você não é inscrito ainda se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações aí dos novos vídeos que eu estou disponibilizando pro canal. Bom, então vamos lá pra notícia que está então aqui no site da gazetoweb.globo.com que fala nova lei vai facilitar a entrada de brasileiros em Portugal. Nesse caso aqui seriam mais para as pessoas que querem vir empreender, para os estudantes e para os profissionais qualificados, que seriam aí as profissões mais requisitadas no mercado. Seria tecnologia geralmente e ciências. Então esses profissionais vão ter aí facilitada a sua entrada aqui em Portugal. Mas isso não quer dizer que vai entrar de qualquer forma. O visto continua permanecendo. A necessidade de visto também para esse tipo de pessoas que querem vir morar aqui em Portugal. A única coisa que vai ser dispensada então é a entrevista pessoal no consulado. Então vai poder ser feito tudo a partir do site do consulado. Você envia então ali os documentos e ali mesmo é aprovado ou não o seu visto. Então dessa forma vai ser facilitada para quem vem com esses vistos aqui para Portugal. Porque não vai precisar mais ir até o consulado para fazer então a entrevista. Já facilita bastante porque muitas vezes a pessoa não mora na cidade onde tem o consulado. Tem que se deslocar às vezes muitos quilômetros. Então vai facilitar e também para desafogar ali os processos no CEF. Então aqui eu vou dar uma lida rapidamente na notícia para vocês. Para vocês terem uma ideia do que se trata. Então vem falando assim. Quem deseja deixar o Brasil e firmar residência em Portugal vai ter o processo facilitado quando a nova lei dos estrangeiros entrar em vigor no país no próximo dia 1º de outubro. Isso porque estudantes, empreendedores e trabalhadores qualificados vão poder deixar de lado a entrevista presencial cujo agendamento pode demorar muitos meses e fazer todos os trâmites de maneira digital. A ideia é desafogar o serviço de estrangeiros e fronteiras, o CEF, onde os vistos e residências são emitidos. Em determinados casos não será mais preciso nem ir ao consulado português no país de origem. Antes, quem desejava estudar ou trabalhar em Portugal deveria reunir toda a documentação exigida e solicitar o visto no consulado mais próximo. Ao entrar em solo português, ainda era necessário agendar uma ida ao CEF, reunir mais documentos e só então entrar com o pedido para o cartão de residência. Em entrevista ao jornal O Globo, o ministro da administração interna, Eduardo Cabrita, disse que além de diminuir o tráfico do CEF, essa simplificação é uma forma de atrair a mão de obra qualificada. O governo de Portugal tem desenvolvido várias medidas para fazer frente aos desafios demográficos. Toda a estratégia passa por promover a atração de imigrantes através dos canais legais. A atuação está centrada no apoio da imigração legal como fator de crescimento econômico sem comprometer a reputação de Portugal como um dos países mais seguros do mundo. Ele explica que a nova lei permitirá desburocratizar e flexibilizar os procedimentos. Cabrita ressalta ainda que os estudantes provenientes da comunidade e dos países de língua portuguesa serão os mais favorecidos. Para estudantes do ensino superior, haverá a substituição de parecer prévio por uma mera comunicação prévia da universidade, dispensa de comprovação de meios e subsistências para aqueles oriundos da CPLP e a dispensa de entrevista nos consulados em determinadas circunstâncias. Além dos estudantes, a medida visa facilitar a vinda de empreendedores e profissionais qualificados que já têm um contrato de trabalho assinado com empresas ligadas, de forma especial, a tecnologia e a inovação. Então é uma notícia muito boa porque vai facilitar o pedido de visto, todos os trâmites burocráticos que você teria que enfrentar antes e agora vai estar bem mais facilitado porque vai ser tudo online. Então essa é a notícia que eu trouxe aí para vocês. Espero que para o visto D7 seja incluso também nesse sistema porque vai facilitar também aí para quem tem rendimentos próprios poder estar vindo também fazer aí a moradia e a residência então aqui em Portugal. Bom, então o vídeo de hoje era esse, era para trazer essa notícia boa aí para vocês que ao contrário do que muitos vídeos que a gente vê na internet de que Portugal está fechando as portas à imigração, pelo contrário, Portugal está se estruturando para receber sim novos imigrantes aí para Portugal de forma a manter a estrutura do país e de forma a beneficiar aí tanto a economia do país como essas pessoas que querem vir viver legalmente aqui em Portugal. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu aguardo vocês aí no próximo vídeo ou num bate-papo, ou num vlog, ou num almoço com a Malu. Eu deixo um grande abraço aqui de Viseu e te aguardo então no próximo vídeo. Tchau!